A 24 de março celebra-se o dia do município de Baião. Mas porquê esta data? Num documento de 24 de março de 1066, aparece pela primeira vez a inscrição Terra de Baião. O documento revela as características identitárias do futuro município que herdou o seu nome. Baião. Atualmente, o município de Baião está dividido em 14 freguesias, das quais 3 são vilas. Um território com 175 km² e 19.051 habitantes. Consegue tocar o Pico do Marão, cruzar montes, vales e campos e estender-se até ao majestoso Douro. Uma análise detalhada permite concluir que o documento de 24 de março de 1066 revela que a recém-nascida Terra de Baião já continha em si todas as características identitárias do futuro município. Um nome, Baiame. Um centro, Castelo de Matos. Uma autoridade local. Um território. E uma estrutura interna, constituída por 8 vilais. Este documento é de valor incalculável para o território. Mas qual a razão que levou a ser redigido em 24 de março de 1066? No final de 1065, morreu Fernando Magno, rei do Leão e Castela. O reino foi dividido pelos seus três filhos, cabendo ao seu filho Garcia o reino da Galiza, que incluía as terras onde se localiza atualmente Baião. Um dos maiores proprietários desta região era Garcia Muniz, que tenta cair nas boas graças do novo rei Garcia. Então decide doar-lhe uma série de vilais e é por isso que resolvem fazer esta doação. Quando é que a fazem? Em 1066, no dia 24 de março. Através deste documento conseguimos ter uma espécie de fotografia daquilo que era a Terra de Baião nesse momento. Entre as características que Baião já tinha e que se mantiveram com uma espantosa estabilidade, a sua estrutura interna, à qual na altura chamavam vilais, hoje chamaríamos freguesias. Antes de 2013, as freguesias de Baião quase que reproduziam fielmente a estrutura interna da Terra de Baião de 1066. Um dos achados mais misteriosos associados a esta terra é o tesouro de Baião. Há 2.500 anos, havia relações comerciais desta terra com o Oriente. Naturalmente, através da única autostrada que existia na altura, que era o Rio Douro. Exposto no Museu Nacional de Arqueologia, constitui um dos melhores exemplos das expressões artísticas da idade do ferro portuguesa. É datável do século VII a.C., considerado como o mais importante conjunto de âmbito orientalizante proveniente do noroeste da Península Ibérica. É um tesouro que tem esta arcádia lindíssima num conjunto de dois outros pares e de uma gargantilha, uma pulseira, alguns botões. São lindíssimos como adorno feminino daquela época. A réplica do tesouro de Baião vai integrar a exposição permanente do Museu Municipal. Há uma outra data histórica de grande importância para o Conselho. A data em que Baião recebe o seu foral, 1 de setembro de 1513, concedido por Dom Manuel I. É, sobretudo, um documento de regulação, de defesa das populações, que apareceu para regularizar algumas tensões sociais nesses tais direitos do povo que muitas vezes eram oprimidos e abusados. A heráldica do Conselho de Baião é uma composição gráfica cheia de elementos simbólicos para a região. O brasão, ainda hoje usado, foi publicado em 1937. Escudo azul, com dois ramos de oliveira de ouro frutado, em chefe, um gancho de uvas de púrpura, acompanhado por duas espigas de milho, bordadura de ouro carregada de oito torres de azul, coroa mural de prata de quatro torres, listel branco com os dizeres Conselho de Baião. Mais recentemente, no ano de 2014, foi criada uma obra musical, o Hino Município de Baião. Trata-se de uma marcha de desfile para orquestra de sopros. Com composição de Nuno Osório, foi idealizada para ser tocada conjuntamente pelas duas bandas de Baião, a Banda Marcial de Encede e a Banda Musical de Santa Marinha do Zezer. A instituição do dia 24 de Março, como o Dia do Município, deve-se ao documento em que aparece pela primeira vez a palavra Baião. Esta data é celebrada desde 2017. Em 2019, associou-se a este dia a entrega de distinções honoríficas e a chave de honra do município, com vista a homenagear publicamente pessoas singulares ou coletivas. Avivam-se memórias, empolgam-se emoções, manifesta-se amizade, carinho e gratidão. Celebra-se a vida, uma cultura, tradições e pessoas. Celebra-se Baião. A CIDADE NO BRASIL